Muito boa noite, galera! Boa noite pra todo mundo que tá sintonizado no Gazeta Esportiva. O programa de hoje vai mostrar tudo da derrota do Corinthians na estreia da Copa Libertadores. Antes disso, preste atenção nessas dicas. E nós estamos de volta com mais um grande craque que fez história com a camisa do Corinthians. O Alexandre Silvestre tá do lado dele, Marcelinho Carioca, pra falar dessa derrota do Timão diante do Guarani na estreia da Libertadores. Vai falar daqui a pouquinho, mas antes só o nosso boa noite, né? Boa noite pra vocês, queridos. A segunda pele, a segunda pele cheia de escoriações, cicatrizes, coração amargurado, revoltado. Que vexame, Marcelinho, do Corinthians, do seu Corinthians, contra o Guarani genérico do Paraguai, irmão. Silvestre, primeiro prazer estar participando com vocês, né? Boa noite a todo mundo ligadinho aí na... Michele. Michele, o Celso e o... Mestre. Mestre. Lendara Júnior, que abomina volantes. O Alberto deve estar com 195 mil anos de conhecimento na comunicação. Eu tô extremamente tranquilo, porque eu sou bicampeão mundial, né? O Corinthians é campeão da Libertadores. É só um teste. Eu quero ver o jogo da volta, Michele. Eu quero ver o jogo da volta. Cara, mas eu vou falar uma coisa, ó. Sem brincadeira, Silvestre. Eu acho que o Corinthians não se atentou ainda. Não opine tudo agora. Não, não. Só uma parada. Então eu vou depois, então. Depois eu faço. Você já preparou o kit torcedor? Ele tá me voltando. Mais ou menos. O kit torcedor pra quarta-feira, eu já usei muito isso na Libertadores. A torcida... Eu já usei muito isso contra o Corinthians. A torcida vai a mil por lá. Kit torcedor é fralda na quarta-feira e Itaquera. Que fralda, rapaz. Michele. É o rolo compressor do Coringão. Caiu... Olha o slogan. Caiu Itaquera, já era. Eu tô tirando o jornalista e deixando a emoção falar mais alto. Beleza, Marcelinho. Daqui a pouquinho a gente volta com você, mais aqui no Gazeta Esportiva, pra você destrinchar, comentar muito sobre esse jogo de ontem, comentar sobre o que você acha que o Corinthians deve fazer pro próximo jogo. Mas antes, deixa eu dar uma boa noite pra essas duas criaturas maravilhosas aqui. Mestre Alberto Helena Júnior, o mito. Que é isso. Mestre, mestre. Eu e que filho de joelhos, diante de tanta beleza, inteligência e fartura. Nossa, que beleza. Boa noite, Celso. Boa noite, farta, Michele. Boa noite. Farta o caramba, amor. Só o mestre pode falar isso. Alberto Helena Júnior, grande abraço pro Marcelinho também que nos acompanha, nosso convidado especialíssimo. E grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Tá certo. Olha, logo mais, a gente vai mostrar como que foi a derrota do Corinthians ontem, lá em Assunção. Você achava que o Corinthians ia perder, mestre? Não, eu achava que ia ganhar. Eu achava que ia ganhar por 2x1. O Celso apostou no empate. Olha, mas, primeiro nós queremos a opinião de vocês que estão aí em casa na nossa enquete do dia. O Corinthians vai conseguir eliminar o Guarani do Paraguai depois da derrota no jogo de Ida? Sim ou não? Vai conseguir eliminar? Pra eliminar, tem que fazer dois gols, né, de diferença. Entre no site gazetesportiva.com e vote. Participe pela hashtag Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais, no Twitter, que a gente coloca o comentário aqui no programa. E o WhatsApp, tá aqui, 994791633. Ó, já chegou, 994791633. Beleza? E aí, Celso? Bom, vamos lá. Eu acho que dá pra garantir sim, pelo que o Corinthians apresentou ontem. Claro que precisa ser um pouquinho mais agudo. É uma característica, inclusive, dos times comandados pelo Thiago Nunes. Aquele atlete paranaense do Thiago Nunes, em casa, um alvoroço, um destruidor de rivais. Fora de casa, a performance nunca foi de muitos bons resultados. É o que tem acontecido com o Corinthians. O Corinthians, em casa, goleou o Botafogo, venceu o Santos com sobras. Mas, fora de casa, empatou com o Mirassol, perdeu da Ponte Preta e perdeu do Guarani. Como perdeu de pouco, 1x0... É, 1x0 é magrinho. 1x0 aqui de volta, leva pros pênaltis. Aí o Cássio garante. É, mas o Corinthians tem possibilidade, sim, de criar, pelo que ele vem produzindo, de criar boas oportunidades, de fazer uma boa diferença sobre o Guarani. E tem um outro detalhe importante. Além do trunfo Itaquera, conta com a volta do Pedrinho. E o Pedrinho, se ele não se machucar na seleção brasileira, está de volta. Eu acho que é um reforço e tanto para o Corinthians. E aí, mestre? Ah, eu não tenho dúvida. O Corinthians tem todas as condições para vencer aqui. Até ganhar de 2x0, tem toda a possibilidade disso. É preciso entender que é um processo de transformação que o Corinthians está sofrendo. Se fosse aquele Corinthians do Carilli, do Mano, do Tito... O jogo lá, eu diria empate. Eu não diria que podia vencer. O jogo aqui, se perdeu lá e tem que vencer aqui, vai ser muito complicado e tal. Porque a mentalidade do time, o jeito de jogar. O Corinthians desse, o Corinthians aí, ele está caminhando. Ele ainda não atingiu o ponto perfeito. Mas está caminhando para ser um time mais ofensivo, mais goleador. E agora eu jogo a bola para ele. E aí, Marcelinho, dá para o Corinthians virar esse placar? Não vou fazer a tabela com o Silvestre, porque ele está secando. Eu tenho que fazer a tabela ali com o Thiago Nunes e falar para o Thiago Nunes. Thiago Nunes, coloca um outro na armação, na criação da jogada junto com o Luan. Luan, porque se todo mundo for perceber como é que está o futebol brasileiro, o único que está jogando com dois meias atacantes, armadores, é o Flamengo, que joga com a Rascaeta e o Évito Ribeiro. E aí, o Wanderlei tentando fazer isso no Palmeiras. Agora, jogando com dois abertos, se só tem o Luan no meio de campo, se marcar o Luan, não tem a criatividade o Corinthians. Como vai jogar agora em Itaquera com a pressão, o rolo compressor da torcida, eu tenho certeza que vai ser totalmente agudo. aproveitar a boa fase do Bozzelli, que por mais que ele é o artilheiro do Paulista e tenta fazer as principais jogadas, acertou a bola na trave. Então, um a zero está ali dentro ainda, o Corinthians ainda consegue reverter. Aí vai para a pena. Dentro da arena, vai ser dois a zero para o Coringão. Eu colocaria nesse time o Wagner Love para jogar junto com o Bozzelli, mas acho que não vai dar para o Corinthians, porque se o Guarani fizer um gol, o Corinthians tem que fazer três. Então, no meu palpite, o Corinthians vai conseguir a vantagem de dois, mas vai tomar o gol em algum momento. Lógico, o jeito que você está secando. E será eliminado na pré-libertadores. O jeito que você está secando, o slogan vai prevalecer. Caiu Itaquera, já era. E o Thiago Nunes é um cara inteligente. Ele viu ali que o próprio Cid Clay, o Michel, ele não conseguiu ainda ter aquela desenvoltura. Mas se tiver um outro cara de meia, vamos dizer, se entrar o Pedrinho ali, ou se entrar o Matheus Vital para poder armar, porque o Guarani do Paraguai não tem tanta volume e marcação muito forte. Jogando dentro de casa, tem que ter dois homens criando no meio de campo. Toca aí. Beleza. Bom, daqui a pouquinho o Marcelinho vai esmiuçar um pouquinho mais esse jogo para a gente. Então, vamos ver como que foi mais essa derrota do Corinthians diante do Guarani do Paraguai. A terceira nos três confrontos que aconteceram entre as duas equipes até hoje. O Corinthians estreou na Libertadores contra o Guarani lá no Paraguai. E logo aos cinco minutos, tomou o primeiro susto. Bola na trave após chute de redes e desvio em Cid Clay. Dois minutos depois, saiu o gol do Guarani. Ivan Ramírez levantou na área e Morel finalizou sem chances para Cássio. Um a zero. O Corinthians tentou com Janderson e com Gil, mas sem sucesso. O Guarani chegou de novo e Angel Benítez levou perigo nessa cabeçada. Na melhor chance do timão no jogo, Mauro Bocelli carimbou a trave do time paraguaio. Logo em seguida, Cantilho deu lindo passe para Everaldo, que chutou em cima do goleiro. No segundo tempo, poucas chances criadas pelos dois times. As melhores foram essas de Lucas Piton por cima e Madisson, que parou no goleiro. E foi só no Paraguai. Guarani 1, Corinthians 0. Se nós formos pensar proporcionalmente na quantidade de volume de jogo que tivemos, com as chances criadas, foi ruim. Mas ao mesmo tempo, a gente teve um controle do jogo muito grande. Na nossa contabilidade, nós tivemos seis chances de gol. E aí passa por uma questão de aproveitamento. Você ter um aproveitamento melhor em relação a esse controle todo do jogo que a gente teve. A equipe do Guarani teve muito mérito. A equipe foi competitiva, fez um gol cedo. Esse gol cedo acabou tirando o nosso foco por alguns minutos. Mas ao mesmo tempo, como eu tenho repetido, é um jogo de 180 minutos. O Santos começou hoje e ele vai terminar em São Paulo na próxima semana. Então, com todo o respeito que temos ao adversário, temos que buscar fazer todo o esforço possível para reverter a situação na próxima quarta-feira. Bom, foi um Corinthians excepcional, especialmente igual àquele que a gente viu contra o Santos, nos primeiros 15 minutos, ou no primeiro tempo. Foi aí que perdeu o jogo, né? Quando o Guarani do Paraguai, no comecinho, esteve melhor, fez o gol. Depois o Corinthians ficou melhor. Mas o Corinthians teve o controle do jogo o tempo todo. Teve o controle, o poste de bola. Criou com o Bocelli, a bola bateu na trave. Esse cantinho joga muito, mas joga muito. Em contrapartida, o Luan é que está devendo um pouquinho. Os dois jogadores do lado também, o Janderson e o Everaldo, não foram bem. E aí a opção do Thiago Nunes foi pelo Madson. Eu teria colocado realmente o jogador mais experimentado com o Wagner Love, por exemplo. Mas ele se fez fiel à uma estrutura de jogo, uma maneira de jogar. Mas pelo que o Corinthians mostrou ontem, você pode... É aquela história de você olhar o copo meio cheio e meio vazio. O meio vazio. O Corinthians vai pegar uma defesa do Guarani de novo muito fechada, difícil de penetrar. E o Corinthians precisa de outras alternativas. O copo meio cheio. É a qualidade. Esse Guarani, ele realmente não tem muito nível técnico de você elogiar. O time que joga fechadinho lá atrás, explora contra-ataque. Vai ser a mesma coisa aqui em São Paulo. Só que o Corinthians tem variantes, tem possibilidades, tem uma forma de jogar que alimenta a expectativa do torcedor corintiano. O mestre falou agora há pouco sobre o Carilli. O time do Carilli era um time muito difícil de fazer gol. Então, quando tinha obrigação de fazer um, dois, você não vai fazer. Agora, pela capacidade de criação desse time do Corinthians, pela produção de jogadas, eu acho que vale a pena ficar realmente otimista em relação ao que vai acontecer na próxima quarta-feira. O Corinthians sofre do mal que se alasta no futebol brasileiro já há algum tempo, que é a ausência daqueles pontinhas rápidos, velozes, habilidosos. E nem, por exemplo, o Marinho e o Soteu do Santos. Bruno Henrique. Bruno Henrique e tal. São difíceis. O Corinthians não tem esses jogadores. O Janderson, ele até que melhora no lado esquerdo, mas no lado direito não está funcionando. Não parece. E o Cid Clay, mestre? Você não acha que ele errou de colocar o Cid Clay? Eu acho que... Ele não está lento? Eu, olha, eu sempre tive dúvidas sobre a motivação de ir buscar esse rapaz. Eu não vi, quando ele esteve no Corinthians da outra vez, um futebol tão esplendoroso que valesse a pena. Acho até que esse Piton... Está melhor. Eu acho que o Piton está melhor. Tinha que ter começado o jogo. Mas, enfim, gastaram dinheiro, trouxeram o cara, agora precisa pôr ele para jogar, porque ficou muito tempo sem jogar. Então, enfim, é a questão de você ter que ajustar situações que não são exatamente futebolísticas dentro do time de futebol, num período de transação desse time. Se você não tem um ponto esquerda, veloz, driblador e profundidade, você precisa de um lateral esquerdo que vá lá. Marcelinho, agora eu vou perguntar para você. É o seguinte, primeiro, você não acha que o Andrés errou de ter liberado o Pedrinho? Porque não era obrigado a liberar o Pedrinho para ir jogar lá com a Seleção Olímpica? Mas se não liberasse, talvez não vendesse. Mas... O pré-olímpico, desculpa te contar, mas é justamente onde eles veem ou enxergam a vitrine do futebol brasileiro. Bom, Pedrinho fez falta, Marcelinho. E outra coisa, eu queria que você falasse sobre o Sid Kley e se você... O que você acha que aconteceu com o Corinthians ontem para esse resultado de 1x0? Michel, eu entendi só a primeira pergunta, a segunda não deu para entender direito, mas em relação ao Pedrinho, é difícil o Andrés ou a direção, a presidência, falar para ele não ir, porque ele vai estar na vitrine, o mundo está olhando, o Corinthians precisa fazer caixa e é o único jogador aí para poder fazer esse dinheiro rápido. tanto que conseguiu fazer e até mesmo que o Pedrinho não estava tendo aquela sequência de irregularidade. É importante salientar isso daí. Em relação ao jogo, como é o jogo de Libertadores, o jogo de Macaco Velho, de experiência, o Vagnelov está no banco, tem que colocar o Vagnelov para jogar. Ah, vai entrar só no lugar do Boazelli? Não. O Jansen não foi bem, o Everaldo não foi bem, coloca o Vagnelov principalmente na arena. Se não funcionar já ali, já atira no intervalo, já entra no segundo tempo com uma outra formação. Eu bato na tecla de que o Corinthians tem que ter um outro armador no meio de campo. Outro cara, você vê, o Cantilho é craque de bola. Já já esse cara vai estar na seleção da Colômbia, porque ele pisa na bola, ele não tem ver a jogada, faz lançamentos precisos, vejo uma fragilidade do Corinthians nas bolas alçadas, na zaga. Então o Corinthians tem algumas debilidades, mas jogando em casa vai com a força da sua torcida, do torcedor corintiano, que vai fazer o rolo compressor, eu creio nisso. É isso aí. E o Sid Clay e o Lucas Piton? O Piton não deveria ter começado esse jogo? Você não achou o Sid Clay um pouquinho ainda fora de ritmo? Ritmo e forma. E forma? É, o Piton eu acho melhor que o Sid Clay, e está melhor preparado. E o Sid Clay demonstrou nervosismo, o próprio Camacho também não desenvolveu o que tinha que desenvolver, o Gil segurando a barra lá sozinho. Então o Corinthians está meio que, não está ainda encaixado do jeito que o Thiago Nunes quer, e do jeito que a força do próprio clube, ele é muito grande para ter determinados jogadores que não conseguem vergar a camisa da instituição, Michele. Beleza, daqui a pouquinho o Marcelinho Carioca volta para falar mais, certo Celso Cardoso? Claro. Ele volta para falar mais. Aliás, uma honra muito grande, quem tem uma camisa 7 desse aí que bate bem na bola, como bate, vai tirar do time, não dá. Eu quero ter esse jogador e jornalista aqui também, sentado na nossa bancada, porque esse é muito craque, esse pé de anjo. Bom, seguindo, ninguém, ninguém mais bate falta como o Marcelinho Carioca batia. Não existe mais isso no futebol brasileiro. Mas isso, a vida inteira sempre foi difícil alguém que batesse como ele. Mas hoje em dia, ninguém bate falta. Ninguém? Ninguém, nem perto dele. Sabe, é uma coisa assim. Ô Marcelinho, deixa eu até fazer uma pergunta para você. Eles falam o seguinte, que eles não treinam ficar batendo falta porque dá lesão. É verdade? Não, olha só, Michele, eu vou te falar uma coisa, né, e tanto para o Celso, para o Alberto e o Leandro Júnior, e todo mundo está ligadinho na Gazeta. Se você não sabe chutar com 26, 27 anos de idade, se você não sabe fazer um cruzamento, você não vai aprender agora. É na base que você tem que aprender. Em vez de fazer um treinamento técnico, faz um treinamento específico. Será que vai matar, vai ter uma lesão, 10 cobranças de falta, para você ter o pé de apoio, envergadura do corpo, o peso da bola, a chuteira que você treina, a chuteira que vai no jogo, não vai machucar ninguém. E eu conversei com o doutor Joaquim Grava, médico do Corinthians, na Tropical FM, aqui no nosso programa diário, das 20 às 21 horas. Falei, doutor, tem como um atleta treinar 15, 30, 20 faltas? Falou, não tem problema nenhum. Mas se tiver os jogos subsequentes, quarta e domingo, ele falou, ué, e daí? Sexta-feira, em vez de ele fazer... O fisiologista do clube, orienta a não fazer isso. Mas o fisiologista não joga. E aí, como é que você se comportaria, então, nessa realidade do futebol? Eu ia chegar para o fisiologista e falar assim, amiguinho, se você está recebendo o bicho, o seu salário em dia, é por causa das faltas. Então fica na sua. Mas você pode sair um pouquinho do treino, em conjunto com os restantes, com o restante do time, para se preservar um pouquinho ali para ensaiar o jogador de futebol? Silvestre, olha só, o que vale é o jogo de quarta, o jogo de sábado ou de domingo. E está tendo, às vezes, o jogo de segunda-feira. O que é que vai mudar um coletivo? Tem gente que é leão de treino. O cara arrebenta no treinamento. Ah, ele vai ser titular cego no jogo. Não joga nada. É a personalidade do cara. Entendeu? Agora, o departamento médico é um departamento qualificado. O fisiologista entende. Mas não vai matar o cara, ele não vai ter lesão de fazer 20 faltinhas. Porque se o cara está dentro de um coletivo, ele está se desgastando. Se o cara está fazendo um treinamento técnico específico, ele está se desgastando. Imagina o cara chegar ali de manhã, está o grupo inteiro treinando. Chute a gol, cruzamento, aquele quatro contra dois. Vai pegar os dois batedores. Você troca uma atividade por outra. Isso, vai pegar aqueles dois, vai pegar os dois cobradores de falta oficial do clube, do time, e vai falar assim, vai lá para o canto. 20 minutinhos ali. Acabou, o cara já fez o treino dele pela manhã. Não vai matar ninguém. Vai ser uma coisa específica que decide o jogo. Você vê, o Luan, que é o sete, que é o craque do time, bateu no meio da barreira. Aí, a partir do momento que vem um lateral para bater a falta, que é o Fagner, a mesma coisa. Então, não é que eles... Não estão treinando. Tem que ter o caguetes também para fazer a cobrança perfeita. Daqui a pouco ele volta, mestre, para falar com a gente? Quer falar alguma coisa agora? Eu queria falar muito sobre essa questão. Fala então, mestre. Porque o futebol, chama-se futebol, chute na bola. Fute ou é pé? Pé na bola. É. Pé na bola. Pé na bola. É a única coisa que está sendo proibida hoje para o jogador de futebol. As tais metodologias modernas impedem que o cara aprenda a chutar, a exercitar cobrança de falta, de pênalti, de chute a gol à média distância próximo do gol. Eu me lembro quando o Pelé já era campeão do mundo, já era o rei, em 59. Ele treinava, depois do treino do Santos, ele treinava sem parar bater falta com o pé esquerdo que era o mais fraco dele. Bom, é inacreditável que com todas essas parafernálias que servem o jogador de futebol, né? Nutrição, é fisiologia, é fisioterapia, é preparação física, esses caras não tenham condições de poder executar o elementar, o mínimo, que é chutar a bola. E veio o Jorge Jesus, inclusive, até para servir como contraponto disso. Ela não pode escalar todos os jogos, senão os jogadores vão quebrar, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão de tudo que ele disputou. E faz coletivo. E faz coletivo. que é também outra coisa que você, do jeito que essas metodologias estão sendo aplicadas, o jogador não aprende a chutar, não desenvolve a capacidade de chutar a bola que é o mínimo, ele também perde o conceito de conjunto, porque acaba com... Campo reduzido. É, tudo que é por reduzido. E aí você vê esse monte de passe errado que acontece durante o longo da partida e a má movimentação dos jogadores. E outra coisa, eu quero ir contra a ciência, são filosofias, tudo. Eu pude, como repórter, acompanhar os treinos do Tele Santana no São Paulo. Terminava o treino coletivo, ele ficava lá com os laterais, cruza aqui, bate aqui, cruzava, e depois ia lá, mostrava, ensinava. E o calendário talvez fosse até pior naquela época do que agora. E os jogadores faziam. E a preparação física era muito mais, muito menos elaborada do que é hoje. Beleza. Bom, daqui a pouquinho mais Marcelinho Carioca falando sobre Corinthians. Tem recado da galera pelo WhatsApp? Tem? Como uma boa São Paulina, o Corinthians já era. Está eliminado. Beijo, Michele. Rafaela de Piranga. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite, mestre. Perder para o Guarani do Paraguai é uma vergonha. Era para ter eliminado esse time velho feio ontem. Não passa mais, já está eliminado. Boa noite, Roberto de Arujá. Muito bom, Celso Cardoso. Agora a gente roda a vinheta porque tem o nosso Giro de Notícias. Corre! E o Celso ficou ilhado, entendeu? Não correu e não sentou aqui. Mostra, cadê o Celso? Cadê o Celso? Vamos mostrar os bastidores aqui. Olha lá o Celso. Cadê o Celso? Corre, Celso. Celso por trás das câmeras. Gente, quando tem o Giro de Notícias tem que correr. Aí o Celso, ele é todo calmo, todo zen. Chegou. tranquilo. Sete horas depois, Celso Cardoso chega, atrasa tudo. Enquanto você estivesse lendo a primeira nota, ele estaria já sentado. Eu passava por aqui. Isso aqui não é o Giro. Ele estava dando o Giro. Ele estava dando o Giro. Ele deu uma volta. Por que não veio por aqui? Para não correr o risco de de repente abrir, está passando por trás da câmera. Não tem problema, Celso. A gente começa aqui o nosso Giro de Notícias com um boletim médico. Logo após o encerramento do Gazeta Esportiva de ontem, a equipe médica que acompanha o técnico do River Plate, Marcelo Gagliardo, que era uma das intenções do Palmeiras até, fez uma nova avaliação e mudou de ideia em relação ao tratamento do quadro de cálculo renal apresentado pelo treinador. Diante isso, o Gagliardo foi submetido esta manhã a uma cirurgia para extração das pedras no rim e deve seguir internado pelo menos até o final desta noite. Você sabe que... A maré não anda boa para ele. E o Celso Cardoso, mas vai ter que também fazer, parece. Então, você sabe que cada vez que eu vejo essa notícia, eu tenho calafrios, né? Você sente as pedras? Eu também vou ser submetido ao mesmo tratamento, à mesma intervenção. Você já experimentou a terapia da cerveja? É, às vezes eu tomo para o meu pai, eu não me ajudo, né? Olha, o meu pai tinha a perna no rim, um dia ele encheu a lata de cerveja e tudo embora. Ah, Celso, toma um porre daqueles, só que o Celso tem umas 12, não é isso? Eu já... Assim, eu não vou lá, eu já espelhei umas 7, 8. Coitado. É, mas tem uma gigantesca que eu vou ter que operar, não vai ter jeito. Uma gigantesca que não vai passar no canalzinho, né? Coitado. E se ela entalar, eu vou estar entalado. Vai arrebentar o Celso, não faça isso, Celso. Aliás, então, se eu ficar fora do ar uns dias aí, você já sabe a razão, a mesma do Galhag. Mas não é mal de argentino, porque eu não sou argentino. Não, é sim. A maré não anda boa mesmo para o Corinthians. Além da derrota na Libertadores, surgiu hoje a informação de que a justiça determinou que o Timão deverá pagar 12 milhões e 350 mil reais pelo descumprimento de um termo de ajuste de conduta de 2012 por problemas na disponibilização da meia entrada. De acordo com o Ministério Público, o clube não oferece esse tipo de ingresso no site Fiel Torcedor desde 2016. É isso, Celso? 2015. 2015. A diretoria corintiana não se manifestou sobre o caso. Se não oferece, vai ter que pagar multa. Se faz parte, leia a lei, tem que responder. Não, tá certo. Tem que ter opção para o meu meio. Isso é adequado, tem jeito. Olha, se depender do Cueva, tudo indica que ele está mesmo fora do Santos. O jogador peruano apareceu hoje na TV oficial do Pachuca, do México, treinando com os demais atletas da equipe. Em litígio com o clube da Baixada Santista, o meia peruano tenta a rescisão unilateral, alegando atraso de salários. O time mexicano acionou a FIFA, que deu prazo para o Santos até segunda-feira se manifestar sobre o caso. A culpa disso é do Santos. É do Santos, é isso mesmo. Por ter contratado esse jogador, que é evidentemente um mau exemplo como profissional, que não jogou absolutamente nada no São Paulo. Não vai custar. Não tinha nenhuma razão. E vai custar uma grana pro Santos aí. E quem pediu ele? Não me lembro. Quem pediu ele? Quem? São Paulo. Foi o seu queridinho, São Paulo. São Paulo? Ele que pediu, mestre. Ele pediu? Ele que pediu o Cueva. Ele pediu pra ser reintegrado. O Cueva já estava no Santos. Não, mestre. Ele foi contratado na gestão do... Sorry, mestre. Sorry, master. Bom, ele também alega... Parece que é a questão do salário, não. Porque pra pedir a rescisão tem que ter três meses salários atrasados. E o Santos alega que só deve dois. Ele tá alegando também que ele tá sem contrato com o Santos. Mas de qualquer forma, não vai ter o Cueva e ainda vai ter que pagar um baita dinheiro pro clube russo. Mais ou menos o que aconteceu com o Corinthians em relação ao Niumar. Pagou por um jogador que praticamente nunca teve. Só uma coisa, se foi o São Paulo, é mais um erro dele. Porque ele também cometeu muitos erros. Olha, e a notícia triste do dia fica por conta do falecimento do ex-jogador André Neles, conhecido como André Balada, com passagens por Palmeiras, Vitória, Internacional e Benfica de Portugal. O ex-atacante de 42 aninhos foi vítima de um infarto fulminante. Olha que horror essa manhã em Uberlândia. Nossos sentimentos à família e aos amigos. Pois é, uma situação muito triste, né? Você pensa sempre que um atleta tá no ápice da condição física, que é saudável e acontece um fato com o que é lamentável. Mas tem aquela negócio do coração de atleta, né? Sim, sim, sim. Nosso sentimento é a família do André. Ah, agora chegou a hora. Vamos direto para a nossa redação do esporte aqui da TV Gazeta com as últimas notícias. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que nos assistem. Falo diretamente da redação do site Gazeta Esportiva e venho para trazer uma notícia exclusiva. O atacante Rony, pretendido por Palmeiras e Corinthians, ficará no Atlético Paranaense e sua permanência envolve uma renovação contratual. O novo vínculo, válido até dezembro de 2023, prevê multa recisória na casa dos 282 milhões de reais para clubes do exterior e de 360 milhões de reais para clubes brasileiros. Além disso, o atleta terá seus salários praticamente dobrados e poderá ficar com metade do valor desembolsado em uma futura negociação. Tudo deve ser sacramentado até amanhã. Para saber essa e outras notícias, acesse o site Gazeta Esportiva.com Muito Além dos 90 Minutos. Volto com você no estúdio, Michelle. Esse é o nosso Bruno Secon. Esse menino sabe muito, escreve muito. Valeu, Secon. Muito obrigada por todas as informações. Aliás, o Bruno Secon fez o curso do Celso Cardoso de locução, apresentação. Você viu como o Bruno Secon está arrasando? Agora nós temos o Bruno Secon na televisão também, minha gente. Que maravilha. E o Tiago Salazar também, que tem acompanhado esse lance do Rony, passou outra informação a respeito da multa. Que a multa chegaria a quase 240 milhões, mas não pode. O Neymar agora, o Rony. Mas provavelmente vai estar perto de 96 milhões de reais, quase o dobro do que seria a multa hoje. O valor que o Corinthians estava negociando. Mestre, tira a proposta, mestre. Aí não dá, mas seria um jogador tecnicamente perfeito para esses Corinthians. Seria mesmo, é o que falta. É o que falta. Quem sabe o Jony Gonçalves não resolve essa situação. Esse também é um jogador rápido e tal, pela ponta. Já sem Juscilei, Juscilei viajou hoje para o Rio de Janeiro, junto com o nosso repórter, Marcelo Bassetti, e com o Trelles reintegrado, o São Paulo segue se preparando para encarar o Santo André no domingo, pela quinta rodada do Paulistão. Como o técnico Fernando Diniz, nosso convidado do Mesa Redonda deste domingo, ainda tem pelo menos uma dúvida para escalar a equipe nessa partida. Veja qual é com o Jonas Campos. Vejam só quem foi o primeiro a entrar em campo no treinamento desta quinta-feira, solitário, cheio de vontade, brincando com a bola. Aos poucos, Alexandre Pato vai fazendo as pazes com ela. O camisa 7 tem sido o titular de Fernando Diniz desde que Elinho foi para o departamento médico e na última segunda-feira foi bem contra o Novo Horizontino, marcando inclusive dois gols mal anulados pela arbitragem. O problema, então, segue sendo esse incômodo jejum. Alguém lembra a última vez que Pato balançou as redes? 10 de agosto de 2019, há quase seis meses, quando marcou dois gols no Clássico contra o Santos. Próximo domingo, São Paulo de Alexandre Pato visita o Santo André no estádio Bruno José Daniel, adversário que vem embalado, que lidera o Grupo B do Campeonato Paulista e que ontem avançou na Copa do Brasil depois de golear o Criciúma. Por aqui, tivemos acesso apenas à primeira parte da atividade, depois portões fechados para a imprensa. Mas as notícias são boas. Dani Alves, que ontem fez apenas fortalecimento muscular, hoje veio para o campo normalmente. E o Bruno Alves, que sofreu uma pancada no tornozelo direito, vai para o jogo? Hoje o zagueirão também veio a campo e até onde vimos treinou com o grupo, mas ele mexeu bastante no pé e chegou a conversar em particular com o professor Fernando Diniz. Se não tiver condições para domingo, Anderson Martins deve entrar no miolo de zaga. É o tricolor ainda invicto, buscando mais três pontos fora de casa e ele buscando reencontrar esse caminho aí, o do gol. dessa vez sem atrapalhada da arbitragem. Ah, mestre, nem tivemos a oportunidade de tê-lo antes para falar sobre isso. O Pato fica meio ano sem fazer gol, seis meses, uma eternidade. de repente ele vai para um jogo, faz dois gols e o que acontece? A arbitragem anula. Gols legítimos. Mas de qualquer forma eu vejo, de novo, voltando, algo positivo. Talvez o Pato esteja se reencontrando. Eu acho que o Pato, ele tem, pela expectativa que se criou quando ele surgiu e que não foi integralmente cumprida, fica se pegando no pé do Pato o tempo inteiro. Pé do Pato, pé de Pato é para dar na água. Mas é que ele custa, Então ele tem que fazer justo ao que ele custa. É, ele veio justo. A primeira passagem dele em São Paulo, ele foi artilheiro do time, fez o diabo. Na segunda, ele teve problema de contusão, ficou um tempo parado, depois quando voltou, ele não conseguiu, porque o time não fazia gol, São Paulo não fazia gol, São Paulo não atacava, entende? E ele sofria, claro, como o centroavante sofre, quando chega lá a bola. Isso é verdade. E ele é um grande jogador, é um grande atacante e cabe ao Diniz botar esse rapaz em campo e mandar o resto do time abastecê-lo, porque ele vai lá e faz esses gols. Entendeu? Se receber a bola, se não receber, não vai fazer gol nenhum. Tá certo. Aleluia! Finalmente, o Palmeiras tem um reforço para essa temporada, o Alexandre Silvestre tem os detalhes. Estamos virados para esse muro, porque, atrás dessa lente, num dos campos aqui da academia, Luxemburgo realizou nesta tarde um treinamento coletivo e pediu para a imprensa não registrar imagens da atividade que teve uma novidade em relação ao treinamento coletivo de ontem. Ontem, o Ramires ficou aí dentro realizando musculação, trabalhos específicos nas partes internas do CT do Palmeiras. Hoje, o Ramires foi para o campo na condição de titular. Gabriel Menino foi para o time reserva com o Zé Rafael fazendo a função do segundo volante. O William, assim como ontem, também participou do treinamento na ponta como titular. O time do Palmeiras que pode enfrentar a Ponte Preta sábado em Campinas no Moisés Lucarelli em busca de reabilitação no Campeonato Paulista após derrota em Bragança para o Bragantino Red Bull terá o Everton no gol, Marcos Rocha de lateral direito, Felipe Melo e Gustavo Gomes na zaga, Vitor Luiz na lateral esquerda, Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima, Dudu numa ponta, William na outra ponta e Luiz Adriano de centroavante. Fora de campo, o Matias Vinha, lateral esquerdo do Nacional do Uruguai, veio, já chegou ao Brasil, está aqui dentro solucionando questões burocráticas, vai realizar os exames médicos para ser formalmente jogador do Palmeiras, provavelmente a partir da semana que vem. Jogador que foi considerado o melhor atleta da Liga Uruguaia de 2019, é jogador de seleção uruguaia, joga pela ala, vai brigar pela posição pelo lado esquerdo com o Diogo Barbosa e também com o Vitor Luiz que atualmente é o titular e esse menino também pode exercer a função de zagueiro, pode atuar no miolo de zaga. Vamos aguardar, Michele. Está certo, Silvestre. Bom, o Palmeiras também mais modesto quando o assunto é reforço, mas está aí se reforçando. Eu acho que vale a pena aguardar um pouquinho esse trabalho do Anderle do Xemburgo, ele, dos técnicos que nós temos aqui. O passado dele é inquestionável, o passado dele é o melhor, ponto. No momento ele está no nível dos demais treinadores e eu acho que ele pode fazer esse Palmeiras um Palmeiras vencedor, sim. Já, ele já mudou bem o padrão do Palmeiras, não foi, perdeu esse último jogo aí, mas isso faz parte. Eu confio muito no Malandro, eu acho que ele vai longe e vai fazer esse Palmeiras jogar um futebol mais agradável de se ver, né? E é nosso convidado não desse domingo, do outro domingo no Mesa Redonda. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa, o Marcelinho está na escuta ainda com a gente? Será que o Marcelinho está lá? Eu queria perguntar para o Marcelinho o seguinte, quanto tempo leva para o treinador conseguir, quantos jogos, assim, para um treinador conseguir fazer a equipe jogar do jeito dele? Porque o Miller falou que são uns 11 jogos, mais ou menos, para a gente avaliar um trabalho, né? Porque às vezes a gente já fica questionando, poxa, ainda não deu certo. Se tem isso, se ele e o Marcelinho tem uma ideia de quantas partidas precisa para um treinador, tipo, a gente poder avaliar direitinho o trabalho do técnico, Marcelinho? Ô, Michele, o detalhe não está nem em ir para o campo, o detalhe é a gestão desse grupo, porque tem grupo, tem time que joga pelo treinador, tem time que joga por jogar, e tem time que fala assim, ó, esse cara aí não sabe nada, esse cara não sabe fazer um trabalho específico, e aí entra com o freio de mão puxado, então o cara não vai durar três rodadas. E aí, essa resenha, essa conversa já chega, no ouvido do diretor, e a torcida já percebe isso. Agora, o cara tem que ganhar o grupo, por mais que o treinador tenha uma debilidade, não tenha um conhecimento adequado, ele vai conseguir levar isso. E assim, o grupo também sabe quem são os onze que entram, quem vai ficar no banco, e aquele que vai esperar uma brechinha para alguém machucar, ele poder entrar, porque o jogador, ele se escala automaticamente. E se ele está mal dentro de campo, não precisa o treinador bater de frente, eu vou ter que tirar ele, ah não, eu vou segurar ele. A torcida já pede para sair, e a imprensa sensacionalista, ela já escreve determinadas coisas, e já fala assim, o cara já está fora da próxima partida. Então, não são muitos jogos não, Michelle. Já no segundo jogo, no terceiro, você já vê o grupo que você tem na mão, e se o grupo aceitou ou não, a forma de você trabalhar e implementar a filosofia de trabalho. Beleza, então daqui a pouquinho eu quero saber do Marcelinho e do Gesualdo, então já dá para avaliar, Gesualdo, Thiago Nunes, Luxemburgo e Diniz. Então daqui a pouquinho o Marcelinho vai falar aos quatro, ei, que fogueira, hein Marcelinho. Enquanto a situação de Cueva segue indefinida, o Santos acaba de anunciar a rescisão de contrato de Derles Gonçalves, jogador que pertence ao Dinamo de Kiev e estava emprestado ao Peixe até Júlio deixando. O atacante perdeu espaço com a chegada de Raniel, que deu entrevista hoje no CT Repelé e pediu paciência. A gente sabe que é um trabalho novo, né? E nem sempre as coisas são de imediato que tendem a acontecer, né? Sabemos que pelo clube que a gente se encontra, pelo tamanho do clube, claro que querem resposta rápida, né? Mas é um projeto novo, tem quatro jogos só, isso não tem como uma equipe com quatro jogos só com uma comissão nova fazer mágica dentro do campo. Sabemos que podemos melhorar muito, tem muitas coisas que podemos melhorar pela força do nosso elenco, pelo time que a gente tem, mas sabemos também que tem que ser com calma, né? Não é com quatro jogos, nem com três, que a gente vai conseguir fazer com que a nossa equipe jogue o melhor futebol possível. Agora é hora de acompanhar como foi o dia seguinte do Corinthians após a derrota na estreia da Libertadores. O Zé Paz esteve lá e traz as novidades do Timão. Nem adianta procurar corintiano. Nenhum titular na derrota de ontem para o Guarani lá no Paraguai, veio para campo nesta quinta-feira aqui no CT Joaquim Grava. Eles fizeram apenas a já tradicional e famosa atividade interna, aquele regenerativo básico. Só mesmo os reservas participaram da atividade dentro das quatro linhas. A delegação do Corinthians chegou no Brasil de madrugada num voo fretado, dormiu no CT e logo de manhã já começou a trabalhar. O negócio hoje foi esquecer o resultado fora de casa e pensar no jogo do próximo domingo em Itaquera contra a Inter de Limeira pelo Paulistão. Aliás, o técnico Tiago Nunes ainda não sabe nem se terá todos os atletas à disposição para essa partida. Pois é, o zagueiro Danilo Avelar fez apenas um trabalho à parte hoje com a preparação física e o departamento de fisiologia do clube é quem vai avaliar a galera todinha para decidir quem vai estar apto ou não para ser escalado no final de semana. Fato mesmo aqui no Corinthians meus amigos é o retorno do meio atacante Pedrinho aos trabalhos a partir da semana que vem. O jogador está lá com a nossa seleção Sub-23 na Colômbia para a disputa do pré-olímpico o pré-olímpico acaba no domingo e o Pedrinho acredita que na próxima terça-feira ele já esteja aqui no CT Doutor Joaquim Grava trabalhando com os demais companheiros e pronto para ajudar o técnico Tiago Nunes na partida de volta contra o Guarani em Itaquera. O retorno dele ele vai ter que ter naturalmente uma adaptação às nossas ideias de jogo vamos ter que entender onde ele mais ele pode se entrosar onde mais ele pode atuar ele vai ter que merecer jogar disputar a posição para jogar ninguém tem cadeira cativa Fora de campo a contratação do colombiano Ione Gonzalez deve encerrar a busca por reforços para a ponta esquerda o jogador já fez exames médicos e vai assinar um contrato por três temporadas no meio do ano que é quando o empréstimo de seis meses do Benfica de Portugal chega ao fim a gente lembra que o Corinthians vai pagar cerca de 13 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta não existe nenhuma relação com o negócio do Pedrinha vamos deixar isso claro isso existe ainda uma negociação o presidente está tocando é um bom jogador estava na lista do Thiago desde a sua chegada nós tentamos ele acabou sendo negociado com o Benfica e aí surgiu essa oportunidade agora recente e o valor não quero confirmar mas o prazo de pagamento sim é um pouquinho mais de três anos reforço trabalho agora a Fiel tem que se apegar a tudo para que a classificação na Libertadores não fique ainda mais longe beleza a gente volta a falar agora com o Marcelinho Carioca Marcelinho Pedrinho é fundamental para esse jogo agora próximo do Corinthians contra o Guarani do Paraguai primeira pergunta segunda pergunta o Corinthians joga domingo contra a Inter de Limeira já pensando no jogo de quarta então pode se desconcentrar nesse jogo daqui Michele eu vou ser bem sucinto e direto o Corinthians já está pensando no jogo de quarta-feira domingo ele não está com a cabeça no jogo não lógico com respeito a Inter de Limeira mas deve ir os reservas e até é louvável essa atitude de poder poupar deve fazer ali um coletivo mais forte no sábado um treinamento mais intenso e o Pedrinho é imprecedido principalmente para a articulação do meio de campo e esse segundo meio atacante meio armador e a vitalidade dele é novo vai mil por hora não tem cansaço e isso vai fazer com que eu creio que o Luan vai subir mais ainda de produção agora quem vai sair a bola eu não jogo nem para você Michele eu jogo para o Thiago Nunes é certo e Marcelinho vamos lá bem no pique porque está acabando Gesualdo já conseguiu o elenco do Santos Luxemburgo no Palmeiras Diniz no São Paulo e o Thiago Nunes no Corinthians a avaliação o Jesualdo ele está no olho do furacão e com toda a conturbação da diretoria o chicote já está estralando o Fernando Diniz tem um grupo na mão respeito das principais lideranças é um cara que entende de futebol e tem certeza que vai ajustar o Thiago Nunes não foi o campeão aleatoriamente por acaso no Atlético Paranaense é um cara que entende futebol e quando encaixar ali vai conseguir render mais ainda tem mais o Lucha o projeto o que ele fez não vai já credencia ele e ele com certeza vai colocar o time do Palmeiras também em boa colocação porque é um treinador totalmente diferenciado Michele ai que delícia ter o Marcelinho Carioca aqui com a gente no Gazeta Esportiva meu querido muito obrigada obrigada em nome do Celso do Helena e da nossa equipe de esportes obrigada por nos receber aí e daqui a pouquinho tem o programa do Marcelinho lá na Tropical FM beijo whatsapp na telinha olá Michele Celso mestre Helena Júnior com certeza o Corinthians vira Corinthians classificado e campeão da Libertadores boa noite meu nome é Lucas sou aqui na Vila Ré corintiano eu acho que o Corinthians vai passar assim no Guarani e vai ser 3 a 0 vai Corinthians parabéns pelo programa rapaziada do Gazeta Esportiva estou aqui curtindo as séries e vai dar Coringão Coringão vai passar nossa montanha o que que montanha está fazendo lindo beijo montanha um beijo para a Rafaela que fez um whatsapp antes aí uma gracinha muito linda nossa telespectadora montanha saudade de você resultado da enquete a gente perguntou se o Corinthians vai conseguir eliminar o Guarani depois a derrota e deu o que não eu não vou falar essa enquete claro que vai derrotar 52% tchau e oi a gente homenageia hoje quem mestre Bob Marley toda vez o Bob Marley completaria 75 eu não sou muito fã garotinha não sou muito fã abraço tchau montanha boas férias tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti